Mas essa é a de dito pra representar a polherada Bale do Mandela, paredão batendo forte Vem balançar tudo Vem balançar tudo Vem balançar tudo Mas essa é a de dito pra representar a polherada Bale do Mandela, paredão batendo forte Bale do Mandela, paredão batendo forte Vem balançar tudo 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 Vem balançar tudo